Carpintaria com meu solta Olha isso aí Como é que fica Essa carpintaria pesada aí Hoje foi de Couro com meu Olha que beleza Couro com meu solta E é isso aí Manhã tem mais Carpintaria aqui Pegamos pesado hoje Travadinha Graças a Deus Só maravilha Arrepia Do lado ali Subindo E aí E aí Vamos lá.